Olha só, gente! Hoje estamos novamente aqui no Minecraft, porque hoje eu tenho um desafio muito irado aqui pra gente fazer no Minecraft, velho. Simplesmente, gente, eu encontrei um mod muito top, aonde adiciona o Dream Modo Boss aqui no Minecraft pra gente batalhar contra ele. E pra você aí que não sabe quem que é o Dream, ele basicamente foi considerado o player, o jogador, o youtuber mais OP do Minecraft, velho. O cara que sempre ganha tudo, entendeu? Ele foi considerado simplesmente isso. E hoje a gente vai enfrentar ele aqui, só que antes de qualquer coisa, a gente precisa se preparar, velho. Porque, olha só, eu vou mostrar pra vocês, mano, ó, 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 tá vendo que a barra dele ali tá ali em cima, né? Significa que ele está por aqui, gente. Então a gente vai ter que se equipar pra gente batalhar contra o Dream. E aí, pessoal? Beleza? E quem tá falando aqui é o Homem Tazena aqui, mais um vídeo. E bom, é o seguinte, hoje, galera, estamos aqui mais uma vez no Minecraft, só que dessa vez, igual eu falei lá no comecinho, a gente vai ter que enfrentar o Dream. Então vai ser Paulinho versus Dream, velho. Então comenta aqui embaixo quem que você tá torcendo, velho, porque não vai ser muito fácil não, velho. Ele é simplesmente um cara muito top. E caso você queira baixar pra jogar contra o Dream, vou tá deixando aqui embaixo o link pra você passar lá no canal do cara que fez o mod e baixar lá, fechou? Vamos lá, então, gente. Bora começar essa aventura aqui, ó. Estou aqui, ó, com o Dream, aqui, ó, o spawn do Dream aqui na minha mão. Só que antes, gente, a gente precisa se preparar, velho, porque se eu não me engano, ele nasce já com uma espada de diamante. Então vai dar bastante dano na gente e também eu acho que ele começa com escudo, velho. Então eu já tenho uma estratégia aqui em mente, gente. Primeiramente, a gente vai precisar de algumas coisinhas, que vai ser um escudo também, óbvio. Então a gente vai precisar de ferro e também, talvez, o machado. Porque o machado, gente, ele dá 9 de dano. Então ele dá mais dano do que uma espada. Só que, tipo, então, porém, a espada bate mais rápido, né? E o Dream tem experiência demais com o PVP dessa versão. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, que eu não sei o que ele pode tramar contra a gente, né? Vai saber, velho. É o mod isso aqui, então eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer aqui, ó. Só tô pegando bastante madeira aqui, ó, pra gente já começar do mod aqui, ó. Morte e mortiço pra ser supremo. Então, deixa eu fazer aqui, então, um coisinha desse aqui rapidão pra gente. Já faço aqui, ó, um desse e nice, velho. É isso aqui só o que eu preciso, gente. É a única coisa que eu preciso. Agora eu preciso encontrar meio que uma ravina. Aqui, uma ravina não, uma caverna, rapaz. Aqui, ó, com a caverninha eu já consigo pegar algumas coisinhas pra gente, né? Pelo menos com machadinho de pedra a gente já vai ter. Então a gente já pode spawnar ele a qualquer momento, se eu quiser aqui, velho. Só que tem um porém, ele é um boss. Então, vamos colocar aqui, ó, uma estimativa que a gente pode morrer no máximo, no máximo, no máximo, três vezes, velho. Vamos ver se a gente vai conseguir isso aqui, gente. Espero que vocês estejam torcendo pra mim, mano. Realmente eu espero que vocês estejam torcendo pra mim, mano. Porque ele ganha todos os deathruns que ele faz lá, fião. E eu não ganhei nenhum até hoje, né? Meu Deus do céu, a situação tá difícil, gente. A situação tá difícil. Tá, deixa eu ver. Hum, a gente não vai encontrar ferro por aqui, velho. Caraca, vamos ter que procurar ferro nessa badarosca aqui. E comida também, né? Porque comida é importante pra caramba. E eu tô vendo... Opa, saiu um zumbi ali de dentro da caverna. Isso significa que a gente pode encontrar uma caverninha bacana ali que tenha ferro pra gente, ó. Deixa eu fazer então aqui uma espada melhor pra gente. Espada não, ó. Olha, olha. Olha o costume de fazer espada, ó. Uma dessa aqui melhor pra gente conseguir minerar ferro, velho. Com isso, vamos tentar entrar lá naquele lugar. Só que antes, preciso de comida. Então, franguinho pra nós. E franguinho pra nós, velho. Tá, ó. Se eu conseguir quatro ferro, já é mais do que o suficiente. Porque eu já consigo fazer uma dessa aqui melhor, né? Um machadão da hora. E também consigo fazer um escudão pra gente, velho. Com quatro ferro. Ai, mas aqui não tem ferro, velho. Você tá doido, mano? Onde que será que deve ter ferro aqui no Minecraft? Será que aquilo ali é uma caverna? Espero que aquilo ali seja uma caverna realmente profunda, né? Pelo amor de Deus. Porque eu preciso de ferro, de verdade. Não tô nem mentindo. Deixa eu só matar esse peixe aqui pra não pegar peixe também. Que peixe é importante pra gente se alimentar no combate de hoje, velho. O combate de hoje aqui, ó. É literalmente um combate épico aqui no Minecraft. Calma aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Calma aí, calma aí. Opa, nice. Vambora, polinha. Uh, encontrei ferro. Gente, era tudo o que eu queria, velho. Um. Dois. Três. Ah, vai ter mais quatro ferro, velho. Nossa, nice, gente. Agora sim eu tô feliz, mano. Agora sim a gente vai conseguir fazer o que eu quero. Então, deixa eu aproveitar. Eu tenho quantos... Ah, então eu vou precisar pegar então um pouquinho aqui de... É, de coisa aqui pra gente. Eu vou dividir esses carvões. E vai dar pra gente fazer tudo o que eu quero, velho. Beleza, beleza. Então, vamos lá, ó. Lança assim a parada. Faz aqui o que eu preciso. Coloca os ferros aqui pra fazer. Nice. E agora eu só preciso de mais um pouquinho porque eu quero fazer mais uma fornalha pra gente, velho. Calmou, calmou, calmou. Ó, beleza? Foi. Agora, eu venho aqui. Coloco outra fornalha dessa. Aqui mesmo, não tem problema. E aí? Ó, 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 ó. O ferro tá sendo feito e a gente coloca comida pra fazer aqui pra gente, velho. Nossa, gente. Eu acho que eu vou ganhar essa parada aqui, mano. Eu preciso ganhar, velho. É importante demais a gente ganhar essa batalha aqui, fião. Deixa eu só fazer então aqui pra gente um desse aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Fiz aqui o nosso escudão da hora. Vamos colocar aqui, ó. Equipado. Paulinho do escudo, fi. Paulinho do escudo. Agora sim, ó. Eu vou pegar e vou fazer o machadão melhor pra gente. Só pra, sei lá, pra garantir. Eu sei que dá o mesmo dano, né? Mas aqui, ó. Esse aqui. Eita, pera aí. Esse aqui tem um ataque mais lento. Mas eu acho que esse aqui vai ser melhor. Eu não sei. Deixa eu pegar comida. Coloca mais isso aqui pra fazer. E, cara, eu acho que a gente vai tá pronto, gente. Eu vou tentar fazer até aqui pra gente uma... Sei lá. Mano, talvez eu vou fazer uma botinha pra gente. Eu acho que é. Uma botinha já é mais do que o suficiente pra gente já colocar o Dream pra nascer. E a gente batalhar contra ele, velho. Calma aí. Beleza? Pega o peixão aqui, ó. Fechou. Peixe pronto, gente. Peixe pronto. E agora eu só vou precisar do último... Literalmente do último feirinho aqui, ó. Nice. E agora a gente já consegue fazer aqui, ó. Um desse aqui pra gente. E a gente já tá mais do que equipado para batalhar contra o Incrível Dream. Vamos subir. Vamos subir. Toma, 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 toma. Fechou, gente. Agora sim, ó. Paulinho tá preparado, gente. Paulinho tá preparado. E o Dream, uma do boss, está aqui em nossas mãos. Ô, sabe o que eu poderia ter feito? Mosquei agora, hein. Poderia ter feito um balde, né? Porque vai saber o que ele spawna, velho. Mas, spawnei o Dream. Opa. Já chega defendendo. Opa. Opa. Calmou, calmou. Corre, calmou, corre. Tá, se eu não me engano. Olha, ele joga umas paradas diferentes, gente, ó. Calma. Ah, não. Calmou. Calmou. Entra na água. Calmou que essa batalha aqui vai ser... Vai ser épica, velho. Mas eu já tô conseguindo dar bastante dano nele, gente. Ó, ó. Só usando a estratégia. Opa. Opa. Combado, Dream. Combado. Nossa, ele dá bastante dano, velho. Ele dá bastante dano, gente. Calmou. Opa. Nice, nice. Aqui eu acho que ele não vai conseguir subir em mim, não. Calma aí, gente. Só pra garantir aqui, ó. Só pra comer uma paradinha aqui pra minha vida regenerar, velho. E agora? Chega aqui, ó. Já arrebentando o Dream, velho. Calmou. Toma. Toma. Meu Deus. Meu Deus. Caraca, que batalha épica. Que batalha épica. Toma. Vambora, Dream. Vambora, Dream. Vambora, Dream. Toma. Eita, eita, eita. Ele tomando regeneração. Pilantra. Calmou. Eita. Eu não sei o que ele fez. Mas ele me deu bastante dano. Uh. Quase que ele me pega, velho. Quase que ele me pega aqui, ó. Por isso que eu precisava de comida, gente. Literalmente, velho. Porque ele se regenera, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Já me tacou fogo. Já me tacou fogo, velho. Meu Deus, gente. Calmou. Vem, Dream. Vem, Dream. Fica aí, fica aí, Dream. Fica aí, Dream. Na água. Na água, papai. Eita. Meu Deus. Joga regenera em mim. Joga regenera em mim. Custa nada. Ah, velho. Não, velho. Um a zero pro Dream, velho. Que difícil, mano. Um a zero pro Dream, gente. Cara, não admito isso, gente. Não admito aqui, ó. Peguei outro Dream. E a gente vai batalhar com ele de novo, velho. Vamos lá. Já cheguei já arrebentando ele aqui, ó. Um a zero pra ele, velho. Não acredito que a gente começou perdendo essa parada aqui. Mas eu consegui fazer outro machado. E também eu consegui fazer outro descudão pra gente, velho. E agora a gente vai vencer, velho. A gente vai vencer. Ele é muito... Ah, lá, lá, lá. Já jogou fogo no nós, velho. Já jogou fogo no nós. Calma. Vamos lá, Paulinho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que isso? Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Fica na água. Fica na água. Fica na água, Dream. Calma. Ah, velho. Cara, eu vou ter que enfrentar ele na água, gente. Eu vou ter que enfrentar ele na água, velho. Os primeiros coisas aqui, ó. Eu dou bastante dano nele, velho. Só que depois ele fica muito difícil, mano. Muito difícil. Calma. Olha ele retirando o bloco. Safado. Ah, velho. Esse modo dele é muito OP. Calma, calma. Aqui eu consigo. Beleza, ele já tá na metade da vida. Calma, ó. Ele tá regenerando. Não, olha o tanto que ele regenera. Cara, que OP. Que OP. Calma. Mas eu tô batalhando com ele, velho. Não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim, não, gente. Eu não posso perder agora. Não. Não, não. Ele se regenera muito, velho. Ele se regenera muito. Meu Deus. Ele agora joga Arc Flash. Calma, vou ter que defender. Vou ter que defender. Calma. Mano, ele tem várias fases, velho. Ó, da hora que a gente defende aqui, ó, bate nele de volta. Então. Calma. Meu Deus. Ainda bem que ele tá no modo só de arco e flecha. Ai. Toma. Meu Deus. Calma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, não, não. Não posso morrer. Não posso morrer, velho. Não posso morrer. Ele tá dando flechada nele mesmo. Calma. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que épico. Que épico. Que épico. Que épico. Toma. 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 Usando a flecha contra ele mesmo. E eu tô sem regeneração. Eu tô sem regeneração. Ah, velho. Joga, joga. Ai, não. Ele voltou pro modo PVP. Calma. Ele voltou pro modo PVP, gente. E ele se regenerou. Cara, eu preciso de mais comida, velho. Eu preciso de mais comida. Calma. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Meu Deus. Oh, oh, oh. Ele quebrou. Ah, quebrou meu escudo. Quebrou meu escudo. Quebrou meu escudo, gente. Calma. Eu vou ter que usar a estratégia agora contra o Dream, velho. Vou ter que usar a estratégia contra o Dream agora, mano. Ele tá no finalzinho da vida. Ele tá no finalzinho da vida. Vambora, Dream. Vambora. Não. Ele me matou no finalzinho da vida dele, velho. Que top, velho. Calma aí, calma. Vamos lubridiar ele aqui. E a gente vai batalhar contra ele aqui. E conseguimos vencer finalmente o Dream, velho. Cara, que difícil, mano. Você tá doido? Velho, no finalzinho eu poderia ter ganhado dele. Só que a gente acabou perdendo no último, velho. Ai, meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, cara. Mas esse aqui foi o vídeo, gente. Conseguimos batalhar contra o Dream no Minecraft. Eu acho muito louco esse tipo de mod. Então, caso você queira aí, ó. Jogar também contra o Dream. Aqui embaixo tá o download. Então, vai lá e baixa pra você jogar contra o Dream aqui no Minecraft. E comenta se você conseguiu vencer dele, né. Por que a gente conseguiu vencer dele aqui, rapaz? Eu venciam ele. Foi difícil. Foi difícil. Porque ele ficava regenerando a vida dele. Senão a gente conseguiria vencer ele muito mais fácil, velho. Mas você tá doido, gente. Então, comenta aqui porque eu vou finalizar o vídeo. Um forte abraço. E é nóis. Falou e tchau.